Bom dia, a casa tem tudo que você precisa. Então agora eu vou fazer panquecas com Nutella e eu vou mostrar algumas coisas que eu sempre acho muito interessantes e que são diferentes do Brasil. Vocês podem ver aqui a cama, tem dois edredons, isso é super normal. E além disso, não sei se conseguem ver aqui, tem um buraco na cama, porque são dois colchões juntos. Eles sempre fazem isso aqui na Eslováquia. Então tem todas as coisinhas aqui na cozinha. Esse corredor de prato tem essa prateleira aqui para a água. Tem esse fogãozinho, temos panelas. Sempre tem chaleira. Então tem todos os utensílios aqui para que a gente possa utilizar. E como usar o fogão. Agora eu vou fazer as panquecas. Uma receita super prática e deliciosa que eu vou deixar aqui na descrição caso você queira fazer também. A primeira parada do dia é em Barletka. Nós vamos caminhar no meio das árvores e eu estou super animada para isso. Essa região é chamada de Raitatras. Agora estamos em outro bondinho. Eu já estou mais tranquila hoje. Tivemos a experiência de ontem. E vamos andar com as árvores. Eu imagino que deve ser muito lindo agora. Mas eu queria mesmo vir era no outono com essas árvores todas coloridas de laranja e amarelo. E você pode ter duas opções aqui. Você pode pagar para o bondinho que eu achei um pouco caro. Que foram 10 euros. Ou você pode andar até o topo. Então pagamos o bondinho e a entrada da árvore é 10 euros também. Então 20 euros por esse passeio. Se a gente estivesse sozinho eu acho que a gente ia andando. Mas como nós estamos com os nossos amigos e temos criança. Eu recomendo pegar o bondinho que é também uma experiência. Então fica a sua escolha. E vamos lá ver como vai ser essa caminhada com as árvores. Cada parada do Rai Tatras é uma foto. Porque o lugar é incrível. Essa caminhada nas árvores fica no Parque Nacional Piennini. E pertence à parte de Beliansque Tatras. Essa foi minha primeira experiência caminhando no meio das árvores. E apesar de tudo ser lindo e maravilhoso e super verde. Eu acho que no outono deve ficar indescritível. A altura do chão para a plataforma é de 24 metros. A caminhada tem 600 metros. É bem acessível. Tinham várias famílias com crianças. E além de conseguirmos observar essa natureza maravilhosa. Nós podemos observar os pássaros. E aprender mais sobre essa reserva. E também os animais que vivem nela. Existem várias informações em inglês e em eslovaco. E realmente é um passeio que eu recomendo. Caso você venha para o Rai Tatras. A caminhada entre as árvores já é maravilhosa. Mas o ponto chave é a torre. Ela tem 32 metros. E você se sente no topo do mundo. Além disso tudo tem esse escorrego que é maravilhoso. Para descer no escorrego custa 2 euros. É a parte do passeio. Você não paga na entrada. E a vista é perfeita. Eu não fui no escorrego. Mas tinham várias crianças lá. E eu adorei escutar as crianças gritando para descer nesse escorrego. Que você fica completamente fechado. E só tem pequenas clarabóias para que você possa observar. Eu me senti no topo do mundo. O vento era maravilhoso. E o ar era totalmente puro. Parecia que os meus pulmões estavam pela primeira vez respirando um ar puro. As crianças estavam enlouquecidas com essa rede que tem no meio da torre. E elas definitivamente tomaram conta do espaço. Matei foi lá para tentar dar uma andadinha. Mas não conseguiu. E aí você teria coragem de andar nessa rede no topo de 32 metros. No final do passeio, claro, passamos pela lojinha do souvenir. Aquele é um chapéu eslovaco. Tem também tatrati. Que é a minha bebida favorita. Mas lá estava super caro. E várias coisinhas para você levar para casa. E lembrar da sua viagem. Pé na estrada novamente porque agora é a hora do almoço. Mas para ser sincera, eu podia até ficar com fome. Porque essas paisagens do caminho são maravilhosas. Hoje vamos comer o meu prato favorito. Haluski. Fomos a um restaurante completamente tradicional. Feito de madeira e com muita decoração eslovaca. A comida estava deliciosa. Nós pedimos vineia e cofola. Que são os drinks aqui da Eslováquia. E olha essa vista. Sensacional. A decoração é completamente fofinha. E característica daqui. Aqui definitivamente foi o melhor haluski que eu já pedi. Barriga cheia e pé na estrada novamente para um lugar impronunciável. Vocês verão. Dança para mim, dança para mim, dança para mim. Oh, oh. Bem-vindos a Tátra. Agora estamos indo para o lugar mais popular de toda a Eslováquia. Se você já parou pra procurar no Google Eslováquia, definitivamente você viu a foto desse lugar, porque ele é sensacional em todas as estações. O lago, impronunciável, que eu não vou falar pra vocês agora porque é muito complicado, é lindo e cenário de vários filmes aqui na Eslováquia. Realmente, a visita foi encantadora e eu entendo por que ele é tão famoso assim. Strypski, Kleso, que nome difícil viu gente. É não somente o nome do lago, mas também da vila em que ele está situado. Nesse lugar estamos a 1.346 metros acima do nível do mar e essa é a vila mais alta da Eslováquia. O lago tem uma área de 19,76 hectares e atinge uma profundidade de 20 metros. O comprimento desse lago é de 640 metros e uma largura de 600 metros. Ele também foi feito pelo derretimento das geleiras e é o segundo maior lago dos Tatras. Devido a sua localização, no meio das montanhas, este lago é, por 155 dias do ano, completamente congelado. Este é o Grande Hotel Kempinski, um dos mais caros dos Tatras que está geralmente em todos os filmes da Eslováquia. Como estamos no verão, aproveitamos para ir tomar banho nesse lago Liptozka Mara, aqui na Eslováquia. A água é sempre geladinha, mas está tão quente que todo mundo aproveita. Existem aqui esses trocadores, então você não precisa nem ir para o banheiro trocar de roupa. E chegamos aqui, nesse, tipo uma represa. O Matem me contou que eles tiveram que tirar mais ou menos 4 mil pessoas desse lugar para poder fazer toda essa reserva e é bem bonito e agradável. Olá, Matem! Aproveitando Então estamos aqui, pedalando, tendo essa experiência nesse dia de calor Eu morro de medo de virar. Vocês podem ter visto aqui que eu tenho medo de tudo, né, na vida. Ainda mais com o lago que não dá para ver o fundo. Eu gosto de água transparente, que eu posso ver o que tem embaixo. Embaixo desse maravilhoso lago tem várias casas, várias cidades, porque eles tiveram que tirar todo mundo daqui para poder criar o lugar. Então, imagina, deve ser muito legal. Minha bunda está toda molhada, meu short, meu tênis. Eita! Minha bunda está toda molhada, meu tênis, ela quer te aprender. Eita! Uma experiência muito diferente. Se inscreva no canal. O Liptowsk Amara é conhecido como Mar da Eslováquia, mas de mar não tem nada. Agora nós vamos para Liptowsk Mikulaj, a cidade onde fica este lago. E vocês podem ver que tem uma casinha de cabeça para baixo. Ela é super famosa aqui e é tipo um pequeno museu. Nessa cidade tem uma das sinagogas mais antigas que ainda está de pé. E nós vamos visitá-la agora. Eu adoro história e religião. E aqui na Eslováquia tiveram muitos judeus que foram mandados para Auschwitz. Então aqui podemos aprender um pouquinho mais sobre sua cultura e sobre quem eram essas pessoas. Como eles iniciaram sua vida aqui na Eslováquia. Tinha algumas obras de arte que você podia comprar e ajudar. A entrada custou apenas 3 euros. E eu realmente adoro misturar um pouco de natureza, informação e também cultura. A história da comunidade judia aqui na Eslováquia vem de muito e muito tempo. A primeira coisa escrita sobre a história deles começa de 1720, quando eles começaram a ir para essa região. Esta sinagoga é uma das maiores que continua um pé aqui na Eslováquia. E foi começada a construir no ano de 1842 até 1846. Além da sinagoga, que para mim parece um pouco um estilo grego do lado de fora, existiam-se várias escolas e várias famílias moravam por aqui. A primeira sinagoga foi construída em 1730 e ela tem uma estrutura toda de madeira. E no século XIX, Liptoos Miculagio era conhecido como os judeus de Atenas. Por tantos judeus que tinham por aqui. E no século XIX, Liptoos Miculagio era conhecido como os judeus de Atenas. Esse é um pouquinho da cidade de Liptoos Miculagio. Nós paramos lá para almoçar. Comemos novamente o halusque, porque é o que tinha. Estávamos já quatro horas da tarde. A cidade é super fofinha e pequena. Tem por volta de 31 mil habitantes. Eu vou ter o meu favorito, halusque. E matei... O que você tem? Liptoos que é bom. Mais um dia da viagem chegou ao fim. Nós aproveitamos cada segundo. Eu amei conhecer um pouco mais da Eslováquia e poder mostrar para vocês que a Eslováquia é muito mais do que Bratislava e tem uma natureza incrível. Obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal, compartilhem. Comentem muito, porque isso me ajuda demais. E eu seria muito grata se vocês fizerem isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.